bom dia meus queridos tudo bem com vocês espero que sim ótima semana aí para todos tá hoje eu vou estar passando mostrando o que eu andei aprontando aqui em casa o que eu andei fazendo né e ao mesmo tempo mostrando para vocês o que aconteceu por aqui né não aconteceu muita coisa não né a temperatura tem abaixado as plantas estão começando a se adaptar a nova temperatura né então vocês vão ver coisas aqui bem legais é cores as cores só como eu disse só dos frios né mas as plantas parece gostar bem dessa estação para se desenvolverem assim ficam tudo abertinha que vocês veem que no calorão elas fecham todas né fica tudo fechadinho agora a gente tem que tomar cuidado é para não apodrecer né porque elas abrem todas olha aqui tudo bonitinho olha o tempo tá meio doido tá olha aqui que linda tá então todo mundo bonito colorido bom colorido não ai que gente comprei essa plantinha tem pouco tempo não pus nome ainda vou fazer um arranjo só das 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 de sombra né então eu tô comprando mais algumas quero fazer um mini arranjo vai ser hoje eu comprei uma jarrinha linda ali também para fazer um outro arranjo ainda não sei quem vai nela só também não vai ser hoje porque como eu disse estão meia tarefada com as lembrancinhas e tá meio difícil para mim mas olha que coisa mais bebê mais bebê mais show olha uma pedrinha aqui no meio do miolo e acho que tá indo linda gente eu tô amando essas plantas abertas olha 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 esse ônibus e chegar mais pra cá porque o corpo tá espremido lá no canto ele tava fechado alguém lembra aí quando eu mostrei tava não tava deixa eu clarear porque tá escuro tá desculpa aí aí ó olha aquele dali tem um outro dele diferente lá no caixote porque eles mudam de acordo com o lugar que ficam né ele tá até frente e tá queimado e eu tô aqui o cara tá com a mão e olha aqui deixa eu tirar o telefone mostrar pra vocês essa haste floral eu segurava o telefone ali ó e ela me empurrando aqui essa haste é da pálida que tá linda por sua vez essa não queria cortar eu falei eu não vou cortar todas eu cortei essa eu deixei para ver até onde nós vamos e olha o tamanho dela já tá com 40 centímetros esticando aqui e eu tô querendo tirar ela mas ainda não tirei tá essa semana eu tive flores aqui da minha fedorentinha aqui eu chamo de tigre rateada essa daqui fica na janela ela abriu agora já fechou tem outra no pé dela aqui elas caem muito botão porque elas ficam na janela aqui ó tá dando tirei o saco ali não tirei tem que tirar né e tem que fazer um cuidado com elas as lembrancinhas estão aqui e e eu ainda estou meio atarefado olha eu achando que isso aqui era outra planta e agora para meu aqui quem é você sabe a verruguenta a verruguenta olha a verruguinha ali no meio é eu decapitei né então ela não tinha verruga por isso que eu não sabia se era verruguenta e agora descobri que é mas tá bom então gente uma outra coisa que aconteceu legal foi minha a minha é que a velha cali então olha todo mundo bruto a cali ela tava ela vou falar com vocês foi pior burrada que eu fiz foi decapitar ela mas eu não tinha escolha que ela tava com nematodes né a bicha não queria ir para frente de jeito nenhum quer dizer eu não posso pôr a mão mas que ela tá toda feia de tanto botar a mão ou seja ela não estava enraizando até ela abriu olha e tava fechada e feia olha eu coloquei ela ela tava num vaso ficou e ficou e nada de enraizar aqui que eu fiz peguei um pote tem água nesse vaso aqui é um vaso normal com telhas em volta e aqui é um copo descartável com isopor para dar altura porque ela não tinha caule e aqui a água tá no fundo olha no fundo é água para dar uma umidade e o isopor para ela não ficar dentro da água porque ela não tem caule então se ela ficasse dentro da água ela poderia apodrecer então para quem aí tá com esse mesmo problema que eu levou muito tempo mas deu certo olha as raizinhas vocês podem perceber que ela não tem caule caule nenhum olha o pouquinho de caule que tem aqui é a folha que eu arranquei e não dá meio milímetro isso aí ela tá escurinha por causa do canela cicatrizou tudo bonitinho né eu vi o canal que o amigo colocava elas para cicatrizar dentro da água achei interessante eu acho que as clovers mas é quando tem caule ainda vai mas ela não tem caule como é que coloca ela dentro né claro vai ficar sempre ruim né mas eu vi um canal vocês vão achar engraçado vou ter pôr de volta aqui quando ela tiver melhorzinho olha que é para escorar tão vendo para ela não descer para água aí ela toma a umidade do vapor da água gente essa calha era enorme maior que minha mão claro quando a gente decapita ela diminui mas eu fui obrigada não foi um luxo meu tá obrigada ela tava sentido eu percebi graças a deus percebi a tempo senão eu ia perder ela e foi isso gente olha a pálida saindo ou gente eu nunca vi uma planta para sair tanta haste floral como a pálida olha aqui mas subindo ali de novo olha tá vendo ali a haste gente vê se eu aguento então é isso aqui a minha outra verruenta eu achava que eu só tinha essa né mas agora eu descobri que eu tenho outra que bom né é o que eu sempre bato na teca a decapitação desde que eu comecei a usar essa técnica assim assim vamos dizer desesperadamente começou a dar certo meu cultivo claro a gente tem os momentos de paciência né e tempo certo também para decapitar olha o albert bainer está bonito olha que esse aqui tá meio colorido perdeu a cor mas tá vivinho bonitinho esse aqui é a minha cruz que eu não consigo cultivar essa planta metálica né tô tentando ver se eu aprendo né é uma planta que é muito trabalhosa olha eu não quero nada trabalhoso na minha vida mais não nem de difícil já basta a vida essa daqui tô tentando fazer ela entortar olha a situação e ela tá querendo tadinha o sofrimento né mas ela tá muito forte do sol então eu podia pôr aos poucos né mas vai vai brucamente para ver que 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 vai dar então pessoal nós vamos na porta da sala só que ela tem que falar baixo porque a minha nora e meu filho estão dormindo eles trabalham à noite e aí não fica muito bom assim o áudio né tem que ficar aumentando para vocês ouvirem outra planta que eu quase perdi fora essa daqui tá super bom o sol tá chegando aqui agora tá não é que é cedo não é que estamos na época do frio né do do outono e sol aqui custa descer olha quase perdi essa planta tá certinho aqui tá quase perdi caiu todas as folhas essa é a cabeça da super bom eu achei que ela tava muito feia e perguntei às amigas se eu podia decapitar é experiências né as amigas me aconselharam que decapitasse então eu fui por por elas eu pedi conselho aí decapitei mas ela não gostou não ela não não gostou ela nossa ela quase morreu talvez não era a época de decapitar ela não nem todas as plantas ainda eu sei quais são de inverno quais são de de outono quais são de de outono quais são de primavera verão quais são de inverno temos que ainda tô aprendendo né então é o então é isso mas só que ela a cadê a cabeça quer dizer o corpo corpo tá aqui ó tá cheio de bebês o sol vai atrapalhar a imagem falar bebês mas a cabeça menina quase que se vai quase se vai mas tá gente vai apanhando e vai aprendendo né é tudo como eu disse tem que arriscar não adianta você pensar que vai se dar bem todas as decapitações essa que tá seco ó vi uma virma jogar água na planta olha isso aqui é uma mistura que não dá muito certo tá vendo planta que gosta de água com suculenta olha não dá muito certo vou tirar essa planta daqui mas eu vou regar porque até todo mundo muito seco aqui mas eu vou tirar porque ela não claro né não se deu bem óbvio mas então mas aí eu tava assistindo o canal da minha de uma amiga muito famosa e ela ensina muito sobre isso sobre plantas que precisam mais de água que a gente às vezes esquece plantas né junto com outras que não gostam não podem né está encharcado o tempo todo né então vamos lá na porta da sala ver o que eu fiz tá ah nessa época o perigo aqui é só a coxuninha olha ali no miolinho tá vendo então minhas plantas estão feias mas isso aqui ó né nem eu não tá nem ninguém isso aqui às vezes é outra planta que esbarra olha aqui quem tá em cima dela então ela tem pruína e está embaixo então essa daqui esbarra aqui vai lamber na pruína tá vendo não é eu e nem gato dessa vez não mas outras vezes também é água mas as pornadas realmente elas não gostam olha aqui isso aqui é porque tá recém plantadas né mas as novinhas vão vir tudo bonitinho eu queria que minhas plantas ficassem intactas outra coisa que deixa a planta feia é pulgão isso aqui ó matei os pulgões mas olha se for limpar vai ficar pior ainda eu não sei o que eu vou fazer tô deixado depois eu decido o que vocês me sugerem para limpar esses pulgões mortos estão mortos já suja a planta toda praga é uma praga né definitivamente que praga não é coisa de Deus então vamos lá na porta da sala ver o que que eu fiz senão eu vou ficar aqui até amanhã contando pra vocês o que que tá acontecendo por aqui eu sou dessas mas antes olha aqui que lindo meu buquezinho de folhas eu já mostrei não sei se já mostrou adaptando ele ao sol então é isso estão conversando na porta da sala olha queria mostrar pra vocês aqui o que que andei prontando na porta da sala mas infelizmente não vou ter jeito porque o sol e o tan no momento não estão favoráveis o varal tá cheio de roupa então mais tarde a gente volta pra ver o que que eu fiz aqui tá bom bom pessoal passando aqui na porta da sala pra mostrar o que que andei aprontando já tá escuro não dá mais pra detalhar uma falsa claridade então eu tenho essa prateleira aqui e eu coloquei aqui nesse canto é pra desafogar um pouco né lá na porta da cozinha mas não sei se resolveu porque o sol aqui vem muito pouco e vem cedo então ele vem aqui mais ou menos só duas horas por dia é ele chega aqui umas dez e vai embora às onze no máximo onze e meia por aí então é muito pouco e então fazer o que né você pode ter tudo na vida o outro lado tá até batendo sol agora lá mas já tá cheio tem jeito de pôr nada lá mais repara que tem roupa no varal mas então é isso aí aqui eu coloquei então no último degrau em cima que é o primeiro coloquei só cactos e salvo essa planta e aquela ali o resto é cactos é aliás esse cantinho é meu cantinho dos cactos né quando eu tô aqui agora eu começando fora da prateleira aqui ó tem um tá meio escuro como eu já te falei a nuvem sai eu tampo ela vai e volto então com uma luz aqui pra ajudar aqui eu tenho essa eufóbia rubra maravilhosa não repara o galão lá atrás que é pra mim usar e aqui eu tenho esse brasileirinho tá bem alto ela quase no muro e aqui eu tenho minha pia que tá precisando de manutenção urgente porque a brilhantina já tá fogando aqui os cactos eu tô sem tempo de fazer manutenção nela né em cima que eu tenho essa que tá maravilhosa de linda cheia de flores tudo preto você dizer que é flor ela realmente é esta pele a ai esqueci o nome gente que isso esqueci o nome não é esta pele a como fala vou tentar lembrar aqui e tá toda cheia de flor porque tá arrebentando flor pra tudo que é lá nunca vi ela com tanta floração mas deu flor com vontade olha ali por cima depois vou mostrar por cima e aqui na prateleira começa esse vasinho com mamilárias ali tem uma rubra também que o gato quebrou e eu finquei ali tem essa que veio da nádia aqui cabeludinha ela é muito linda tem essas duas mamilárias rubra então aqui só rubra né tirando essa velha em ouro aqui ai aqui atrás eu tenho esse filtro com os mesmos cactos que estão ali na pia em volta e por cima aqui dele eu tenho essa eu fode a engens que também tá subindo lá pra cima ai aqui do lado eu coloquei esse copo do liquidificador com todas as minhas aqui velhas não tem nem como aqui tem um cacto pra não dizer que não tem nenhuma né decapitadas deixa eu ver se tem nome é uma misturinha aqui é uma mistura ai a híbrida da gigante a gigante é a sua cabeça é isso então aqui é a gigante decapitada e aqui é a cabeça da gigante e aqui do lado algumas algumas ceduna e uma misturinha que vai ficar legal quando crescer atrás eu tenho as minhas gracilis com o cacto que a Zumira me deu quando eu digo Zumira não é a Zumira do canal da Zumira tá é a minha vizinha Zumira esse cacto eu ainda não sei qual que ele é ele não é aquele ele é bem diferente ele é gordinho ele é todo gordo e não tem espinho nenhum ele é lisinho que lá tem espinho bom só se vai nascer ainda também né aqui do lado eu tenho essa Brasileopuntia Brasiliensis que é esse que é esse o nome que dá uma cor amarela linda gente a Jussara me deu essa planta e ela morreu vou contar o caso dela pra vocês ela morreu caiu todas as folhas deu um trem nela que ela despetalou todo que sempre acontece né com essa planta aí que que eu fiz eu peguei todas as folhinhas que despetalou e saí espalhando pra todos os vasos aqui em casa os pedaços e fui na Jussara pedir mais aí a Jussara me deu outra aí depois quando eu fui olhar as folhinhas tinham pegado todas aí eu misturei pus tudo aqui junto fiz um arranjo só com ela e a outra aqui veio da Jussara por último eu coloquei ali aqui atrás deixa eu levantar aqui que eu tô sentada aqui na preguiça olha aí essa aqui foi a que a Jussara me deu por último tá grande também linda mas as minhas sobressairam viu olha como tão enormes e ela agora vai virar uma árvore eu não sei onde que eu tô por e vai crescer super né é isso e aqui na frente eu tenho minha jardineira de cactos que tá uma bagunça porque a o Sedum o Sedumzinho que eu achava que era da Zifilo que não é eu nunca lembro o nome dele tá é tá aqui aqui tem algumas 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 plantas estão tá grudado ó não solta mais né tem tem vários cactuzinhos não sei o nome de todos tem esse que veio da a Erika que eu não sei o nome nunca foi eu e aqui tem um ah e tem uma série tem uma série de de cactos diferentes aqui tem um castelinho ai fala em castelinho tem um castelão ali em cima e bom tem uma misturinha aqui eu tenho essa que é maravilhosa que eu amo ela elas eu podia ter deixado todas juntas né mas eu resolvi separar porque eu achar acabou o espaço bom e aqui eu tenho essa o ponte né microdês albospina orelha de mi que é lourinha né tem a minha colher de prata junto com essas que nunca vi flor nunca vi flor dessa planta esta pele aqui corb sei lá aqui atrás eu tenho brasile brasiliense sei lá como chama também grandão tá lindo tá lá na parede esse aqui eu salvei ele mas tá lindo gostei de conseguir cultivar essa planta mas consegui e aqui do lado meu vaso né as duas colheres estão perto a de prata e a de cobre e do lado meu monstrão da miofóbica enorme então tá aí embaixo uns vasos pequenos né que eu tirei de lá a Jade variegada a colher aqui colher patinha de urso a melaco que tá linda esse cacto que tá precisando de cuidados que tá magrelo disse do irmão dele que tá gordo ele tá magro e essa essas carinhas aqui com essa daqui com decapitações e essa daqui com eônios tão lindos e lá atrás a minha Jade enorme que eu tenho a maior de todas esse cacto que caiu tá mole pra crescer esse cacto azul e aqui mais um cacto pequenininho não tá florido aqui é a minha rosa do deserto que o galo comeu quase toda uma orquídea e é isso terminando com a Jade então assim ficaram algumas plantas aqui é isso espero que vocês tenham gostado se gostou deixa um like pra ajudar o canal se não é inscrito ainda se inscreva tá acione o sininho preto para receber todas as notificações de vídeo do canal em cima estão as orquídeas e aqui termina com os cactos ah eu tenho essa minha que é o mesmo né daquele dali só que cristata amo essa planta veio do Pará pra mim lindo maravilhoso é eufóbia láctea cristata maravilhosa e é isso aqui a alba espina lá em cima aqui esse que nunca vi flor também parece que eles não gostam de florir aqui em casa nunca vi flor dele tá todo marrom da cor do meu sedum bronze olha e aqui embaixo é longata cheia de semente pra cá tem mais cactos tem esses cactos aqui corriqueiros né e ali as minhas belíssimas meus belíssimos castelos de fada então tá aqui tem mais cactos tem uma jardineira só de cactos e de coroa de cristo amarela e vermelha então se você gostou deixa um like como eu já disse um beijo no coração de vocês pra você e até o próximo vídeo tchau pessoal fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.